E hoje eu vou abrir meu coração pra vocês, não só meu coração, como meu guarda-roupa também, babado. Pra mostrar pra vocês as minhas calças preferidas, os amores da minha vida. Oi, minha gente! Meu nome é Wendy Miller e neste canal eu dou dicas de comprinhas na internet. Então se você não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever e vamos embora pra o vídeo. Eu sou loucamente apaixonada por calça. De verdade, real, verdadeira. Gente, eu acho que calça veste super bem. E as da Shein, então, chega a me dar um fonequito. Eu separei aqui pra vocês as minhas calças preferidas, que são essas aqui. E todas elas são da Shein, tá? Viciada em comprar na Shein. Vou começar a mostrar pra vocês na ordem, assim, da que eu menos prefiro. Não sei nem se existe isso no dicionário, mas enfim, vou mostrar pra vocês na ordem da que eu menos prefiro. E a última vai ser a minha preferida da vida. Vou começar por essa calça aqui, que ela é bem recente. Inclusive, eu mostrei ela aqui no canal também. Ela é de alfaiataria. O tecido dela é excelente e ela veste super bem. Essa é uma das minhas calças preferidas da vida. Só que ela está na última colocação porque o botão dela soltou. Ela tem dois fechos. Tem o botão e tem esse outro aqui de metal. Como o de botão quebrou, aí eu só tô usando o de metal, que acaba danificando um pouco ela. Mas eu continuo achando ela linda e eu vou pregar o botão nela, se eu achar esse botão que eu perdi. Mas, gente, olha como ela veste super bem. Eu amo essa calça de verdade. A única coisa que eu não gostei foi porque o botão não foi pregado... Não sei como é que se diz. Costurado de forma correta. A outra calça é essa aqui, no tom de kaki. Não sei como se pronuncia, mas eu uso demais ela, gente. Ela veste muito bem. É jeans, mas não é aquele jeans extremamente grosso. E também não é aquele jeans que é bem fininho, sabe? Bem com tecido ruim. Não é. É aquele intermediário. Eu gosto demais dela. Essa é a famosa calça kaki, que eu sempre falo errado o nome. Gente, essa calça tá toda amassada, porque eu fiquei com preguiça de passar. Me perdoem. Você não confia? Mas ela é muito linda. Muito linda de verdade. Agora, se você for muito alta, eu acho que o comprimento dela não fica tão legal, não. Porque no meu caso, ó... Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Se eu colocar um salto, ela fica um pouco curta. Agora, se eu tiver de tênis, não fica, não. Fica a ideal. Eu achei ela muito linda. Ela é bem confortável. Ficou do meu tamanho exato. Aqui no Brasil, eu visto 38, 40, dependendo da forma. E lá na Shein, eu sempre peço M. Se tem uma calça que me surpreendeu, foi essa aqui, gente. Eu nunca imaginei na vida que eu iria usar tanto essa calça. Meu Deus do céu. Desde que eu comprei ela aqui, eu uso ela demais, 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 demais mesmo. Ela já tá quase andando sozinha. Tá, velhinho? Sofrido. Ela é muito usável, combina com tudo, veste super bem e é confortável. Tá aí, justifiquei pra vocês o porquê que eu uso tanto. A calça que já tá quase andando sozinha é essa aqui. Como eu falei pra vocês, ela veste muito bem e ela tem meio que um elástico no tecido, sabe? Fica justinho ao corpo, mas não fica apertando demais. Por isso que ela é confortável. Ela estica muito. Eu acho que deve vestir diversos tamanhos por conta disso. É bem difícil de você errar o tamanho dela, porque como eu falei, ela estica bastante. Então, deve vestir super bem em diversos tipos de corpo diferente. Na parte de trás, ela vem com essas duas flores aqui que eu acho super lindo. Ela fica muito linda no corpo, gente. Desenha bastante. E na parte de baixo, ela é flare. E ela é bem comprida. Eu acho que se você for usar com uma rasteirinha ou com algo que não seja salto, não fica tão legal. Mas com salto, ela fica o luxo. Agora vamos entrar pra o top 3 das minhas calças favoritas da vida. Gente, essa calça eu ainda não usei. Porque eu não tive um lugar pra usar. Eu tô guardando ela pra uma ocasião especial, sabe? E eu sinto que essa ocasião vai ser o show do meu rapper favorito. Eu acho que ela vai ficar muito top, muito top nesse show. Tenho certeza, tenho certeza. Não sei se eu vou me segurar até lá, né? Talvez eu até use antes. Mas, gente, ela é muito linda. Ai, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada nessa calça. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Esse detalhe aqui na bunda. Um menino é muito assim, anos 2000. Muito, sabe, Kardashian, sei lá. Bem estiloso. Kardashian não. Porque a Kardashian não usa muito essas coisas, não. Mas, enfim. É bem aqueles anos 2000 que a gente usava uns detalhes aqui na bunda. Eu falo, a gente não era uma criança. Mas, ignorem. Gente, olha como ela é linda. Ai, meu Deus. Eu tô louca pra usar essa calça. A calça que eu mais estou ansiosa pra usar com toda a certeza do mundo é essa, gente. Porque ela é muito linda. Ela não tem a cintura tão alta como as outras. Ela é mais baixinha, ó. Dá pra ver o umbigo. E eu achei que ela veste super bem. Esse detalhe aqui de trás dela tá muito lindo. Muito lindo. De verdade. Ela tem bolsa atrás, tem bolsa na frente. O jeans dela é grosso. Parece durar bastante. E ela tem esses detalhes aqui, destroyed, na frente. Eu achei ela muito linda. O top 2 vai pra duas calças que são iguais, mas que são de cores diferentes apenas. Essa aqui tem uma calça cargo. Essa calça é uma das minhas mais antigas. Na realidade, é a branca dela, que é a mais antiga. E eu uso ela muito. É uma calça que, desde que eu escolhi ela, ela não deixou de ser uma das minhas preferidas. Ela só foi desbancada pra o segundo lugar. O primeiro eu vou mostrar pra vocês qual é. Mas ela é muito linda, gente. Além de linda, é confortável. Veste super bem. Dá pra usar com tanta coisa. Por isso que ela é a minha preferida. E a branca é a mesma coisa. Eu coloquei a calça branca pra vocês poderem ver melhor os detalhes dela, né? Que são os bolsos que eu acho um charme. Ela tem muito bolso. Muito bolso, de verdade. Tem dois bolsos aqui na frente. Dois aqui no meio. Dois embaixo. E dois aqui atrás. Além de que ela veste super bem. Bem folgadinha, ó. Também tem o detalhe destroyed aqui embaixo. E ela fica linda com tudo. Eu tenho mil e um motivos pra amar essa calça. O tanto que eu amo. Porque ela veste bem. Absurdamente bem. Não é tipo bem normal, não. É tipo um nível hard, sabe? Ela é muito linda. Confortável também. Eu tô bem nessa vibe. Só gosto de coisa confortável. Não gosto de nada me apertando demais. Que é desconfortável. Não gosto. E essa calça, gente. Ai, meu Deus do céu. Ela é muito, muito linda. Eu amo muito, minha filha. Eu fico olhando aqui pro lado porque tem um espelho, sabe? Eu fico me analisando, tô bem. Olha como ela é linda. Ela veste super bem. Fica bem justinha no corpo. Tem dois bolsos aqui atrás que são verdadeiros. E, gente, eu já usei tanto essa calça, mais tanto, que eu falo pra vocês. O tecido dela é excelente. E esse foi o vídeo das minhas calças favoritas da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. E eu tenho o cupom na Shein, tá, gente? Eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar aqui pra vocês também. E até o próximo vídeo. Beijos!